Olá, para vocês que acompanham o portal Banda B, está começando mais uma entrevista para o nosso Fique Sabendo. Eu sou o Rodrigo Silva e hoje a conversa é sobre redes sociais. Não é segredo para ninguém que o nosso mundo está cada vez mais conectado. Aplicativos, novas tecnologias, os aplicativos sobre vários assuntos aí têm repercutido bastante até na internet. Hoje é possível fazer várias coisas graças à tecnologia que antes eram inimagináveis. Como, por exemplo, pedir para o delivery, as compras de mercado, farmácia. Só que aí que está. Não são exatamente apenas coisas positivas na tecnologia. Depende muito do que você considera como positivo. É sobre isso que a gente vai falar. A população, em tempos de pandemia, tem dependido muito da tecnologia para trabalhar e do acesso às redes sociais. Até que ponto tudo isso é saudável? Como isso reflete em crianças e adolescentes? Para nos ajudar a estabelecer essas relações entre redes sociais, tecnologias e saúde mental, estou aqui conectado com a psicóloga e professora da Universidade Positiva, o Josi Martins. Professora, obrigado por ter aceito o convite da Banda B. Imagina, Rodrigo. Obrigada a você. É um prazer poder participar aqui e contribuir um pouquinho para essa discussão. Professora, com a pandemia, a maioria das pessoas deixou de fazer coisas que fazia antes, não há encontros sociais com a mesma frequência. E essa necessidade de convívio que todo ser humano tem se reflete também no comportamento das pessoas, principalmente dos jovens que passam mais tempo nas redes sociais. Primeira pergunta já vai meio que direto ao ponto. Até que ponto mesmo isso é saudável? Então, Rodrigo, é claro que as redes sociais, a tecnologia já estava aí antes da pandemia, tem o lado positivo, que é o fato de o isolamento social mexer com todo mundo, essa necessidade de ficar em casa, porém a tecnologia, as redes sociais acabam aproximando. Então, a distância física existe, mas a distância afetiva e pelo menos poder ver as carinhas, não porque você tem essa possibilidade de, por meio das redes sociais, manter esse contato. Mas, por outro lado, aquilo que já era uma preocupação, porque o uso cada vez maior das redes sociais já era uma preocupação que existia no meio científico, enfim, por conta da forma como nós fazemos o uso das redes sociais e o tempo que nós ficamos e dispendemos nas redes sociais. Então, isso já vem sendo pensado e discutido há algum tempo, como a pandemia se intensificou. Porque vem a imposição da necessidade de você usar a rede social para tentar minimamente manter as relações, mas, ao mesmo tempo, o uso excessivo, porque você acaba fazendo tudo por meio da tecnologia, por meio de computador, celular, tablet. E aí as pessoas que já usavam começaram a usar cada vez mais esse recurso. e isso tem um impacto, a gente sabe que isso tem um impacto em vários aspectos da vida. Professora, como a senhora mesmo mencionou, estudos antes da pandemia já mostravam que o uso das redes sociais em excesso pode desencadear em alguns problemas. Entre eles, não tem como a gente não mencionar que é a depressão. Como que a senhora tem visto isso na prática, no período de pandemia? E eu me refiro aqui especificamente aos jovens, né? Que são quem passa mais tempo conectados. Sim. Nós temos duas situações, eu acho que. Uma que é a situação que já se apresentava antes da pandemia, que é aquilo que se vende, né? Ou aquilo que se divulga na rede social. Então as pessoas passam uma imagem, muitas vezes, de situações perfeitas, vidas perfeitas, tudo muito lindo, né? As pessoas sempre felizes, né? E acaba se colocando um patamar de ideal que não é a realidade, né? Então nós sabemos que muitas vezes por trás daquela foto feliz tem uma família que tá brigando, tem um casal que não tá se entendendo, tem um filho que tá fazendo fervo e você, na verdade, tá querendo, né? É sair correndo porque você não aguenta, mas na rede social você posta como se tudo fosse perfeito. E as pessoas comparam, né? Então a gente vê muitas vezes o jovem olhando, e aí desde pessoas comuns até as celebridades, né? Postando aquelas coisas lindas e maravilhosas, e ele tendo aquilo como um ideal a ser alcançado, mas que a realidade de cada um é muito subjetiva, né? Então você fica comparando a sua vida, a história da grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então a sua vida é ruim, você quer ter aquilo, você não consegue ter aquilo, e isso vai te causando um sofrimento, né? Isso vai causando ansiedade, né? E aí nós vemos nos jovens uma série de comportamentos, como estava acontecendo com muita frequência, hoje a gente perde um pouco de controle por não estar mais tendo atividades presenciais, mas situações de automutilação, né? Ideação suicida, sofrimento em vários sentidos, transtornos alimentares, né? Por conta desse culto ao corpo ideal, a vida ideal, a imagem ideal, né? E não se preocupar tanto com as questões internas e reais do dia a dia, né? Com a pandemia, isso agrava, né? Porque aí passa a ser tudo na rede social, desde a vida pessoal até a vida pública e trabalho, enfim, tudo hoje está exposto. E aí nós temos o agravante da pandemia, que é essa situação de sofrimento, de morte, de excesso de informação o tempo todo, né? Então nós somos muito bombardeados de informação. E muita coisa acontecendo e muita coisa ruim acontecendo, né? Aí a discussão é tem vacina, não tem vacina, morre idoso, aí começa a morrer jovem, e você está o tempo todo ouvindo isso. E isso vai causando angústia. Até tem um exemplo que eu costumo usar quando há algum debate sobre isso, alguma conversa sobre isso. Atualmente nós não conseguimos, nós não acuentamos ver um anúncio de cinco segundos no YouTube antes de começar um vídeo, né? A demanda por informação é tão grande que nós já temos um certo sentimento de ansiedade a partir do momento que a gente vai assistir um vídeo no YouTube, né? Sim, sim, e é tudo muito rápido, né? Então isso de fato te permite querer chegar logo ao ponto, então eu avanço, eu passo tudo muito rápido, mas ao mesmo tempo isso gera uma superficialidade, ou seja, você não para para de fato prestar atenção, e aí acho que esse ainda é um outro ponto, esse excesso de informação e o excesso de estímulo, né? E a tela faz isso porque você consegue abrir várias coisas ao mesmo tempo. É diferente de um livro. Se você pega um livro para ler, é só ele. Por mais que ele tenha imagem, é só ele. Agora na tela você consegue abrir várias coisas ao mesmo tempo. Então nós temos os déficits de atenção, né? Porque você não consegue focar, você quer tudo muito rápido, né? Então é bem isso. O que você vai direcionar, principalmente conteúdos para criança e adolescente, tem que ser tudo muito curto. Porque eles não conseguem, adulto também, né? Mas não consegue focar a atenção por muito tempo. Então se você quer passar uma mensagem, ou você faz algo que chame muito a atenção e que se destaque no meio de muitas informações, ou aquilo ele não vai assistir inteiro, então não pode ser muito longo, e acaba se tornando algo superficial. Porque num tempo curto você não consegue aprofundar. Então nós temos pessoas com muita informação, mas informações muito rasas. Porque não tem tempo e acaba perdendo o interesse muito fácil. Porque tem muita coisa disponível. E essa é a grande questão, né, professora? Como lidar com esse excesso de informação? Até porque hoje nós temos uma dependência absurda da tecnologia, seja para uma reunião de trabalho, seja para aulas online. Como lidar com tudo isso no dia a dia e atingir aquele equilíbrio? E será que ele existe realmente, esse equilíbrio? Olha, na teoria ele existe. Na prática, são poucas as pessoas que conseguem atingi-lo. Mas não é algo impossível, né? É que requer toda uma mudança de cultura, uma mudança de hábito. E começa muito pelo estabelecimento de rotina. Então quando você estabelece rotinas, isso para criança e para o adolescente é muito importante, e isso se reflete na vida adulta. Então crianças e adolescentes que vêm de um contexto mais desorganizado, há uma tendência em que sejam adultos mais desorganizados, né? Que não consigam tanto estabelecer rotina. Quando você estabelece já para criança uma rotina de atividades, claro que essa rotina não precisa ser algo inflexível, muito pelo contrário, porque isso não é interessante. Então é importante você ter uma rotina com aquele mínimo de atividades que tem que acontecer e que a criança ou o adolescente precisam fazer, mas ter uma certa flexibilidade para que outras coisas se incluam ali. Até porque a vida é muito dinâmica. Então claro que não dá para querer ser todo muito quadradinho. Mas ter algumas coisas estabelecidas, inclusive com relação ao uso da rede social. Então proibir o uso? Não. Ainda mais em tempos de pandemia em que a relação basicamente para quem está fazendo isolamento é esse, pela rede social. Mas estabelecer momentos para que a criança ou o adolescente não fique muito tempo conectado, para que em momentos que ele tem aqui. Então tem atividade escolar, no momento que está na atividade escolar, tem uma forma de bloquear, porque como também está sendo pela via remota, às vezes o aluno abre aqui a plataforma para fazer a aula, mas ele consegue abrir outras páginas. Então também fica muito fácil tirar o foco. Então tem que minimamente cuidar para que o aluno, para que a criança, para que o adolescente de fato esteja focado naquele momento na aula. Então assim, olha, agora você vai fazer a aula, depois você vai ter um tempo para usar a rede social, você vai ter um tempo para o jogo, mas você vai ter um tempo que você vai ter que parar para fazer a tua lição, para parar para fazer atividades que são de casa, para ter um momento da família, nem que seja, por exemplo, momentos de almoço. Hoje em dia, com esses horários diferentes diferentes, e o home office e a atividade por via remota, ela tira um pouco dessa rotina, porque você pode fazer em outro momento. Você perde um pouco essa separação de o que é da tua vida diária, de rotina, e o que é lazer. Ficou tudo muito bagunçado, porque você pode assistir em outros momentos. Mas é importante colocar esses limites de horário. Então, refeição, de preferência que, se possível, façam a refeição todos juntos, para que tenha esse momento de convivência sem celular, sem tablet, para que, de fato, as pessoas estejam ali, pelo menos essas que estão podendo conviver minimamente, estejam ali. Então, acho que esse estabelecimento de rotina e de horário, para que a criança ou o adolescente possa ter acesso, não é de não ter acesso à rede, mas ter também esses momentos em que está desconectado. e fazer outra coisa, usar outra coisa, e aí usar o mesmo livro. Até ok, vai assistir uma televisão, ok, mas que não seja o tempo inteiro conectado na rede social. E tendo que mostrar para todo mundo 24 horas por dia o que você está fazendo. Quase uma transmissão ao vivo ali, porque eu tenho que mostrar o que está acontecendo. Então, é ter esses momentos realmente de olhar para o mundo real ali e estar neste mundo real também. E essa é uma dica que vale para todo mundo, né? Não apenas para o jovem. Vale para todo mundo, até porque nós falamos muito da criança, do adolescente, e de se estabelecer isso tudo, mas os pais ou os responsáveis, enfim, as pessoas com as quais eles convivem, tem que dar o exemplo também. Então, não adianta você falar para o adolescente, olha, não fique na rede social e o pai está ali do lado. O tempo inteiro conectado que não olha para esse jovem. Então, é importante, sim, que coloque essa rotina para eles, mas que tenha rotina também. e que no momento em que está ali com eles, esteja de fato. Porque não adianta você estar ali e com o celular na outra mão, né? Porque aí você também não está dando o exemplo. A própria criança tem uma, a partir de uma certa idade, tem uma observação muito mais aguçada, né? Ela está percebendo o que o pai está fazendo. Sim. E a criança é interessante porque se o pai está ali, né? O pai, a mãe, enfim, está ali. mas está conectado, né? Está focado no celular e não nela, ela vem enfiando a cara, né? Ela vem te olhando, ela começa a cutucar, que é justamente tipo, sai daí e me dá atenção. Porque é diferente, tem pessoas que falam assim, ah, mas eu estou presente. Como que é essa tua presença? Será que você realmente está só de corpo presente? Ou você realmente está dando atenção? Então, nós precisamos, de forma geral, e de fato, isso não é exclusivo do jovem, da criança, termos esses momentos de nos desconectarmos, né? Essa necessidade que a pandemia impôs acabou gerando uma dependência muito grande, muito mais acentuada do que já se tinha antes. Porque tudo você resolve por mensagem, tudo você resolve ali, é WhatsApp, enfim, é tudo por ali. e isso vai quebrando esse contato com o outro, mesmo que tenha que ser de forma remota, mas se verbaliza muito pouco. Você conversar com alguém, mesmo que seja assim, mas você, pelo menos, olhar para a pessoa e falar, a compreensão é bem diferente do que quando você escreve, por exemplo. Professora, eu queria te agradecer por essa entrevista, muito obrigado. Imagina, obrigada a você, Rodrigo. E se você ficou curioso para conhecer o projeto Fique Sabendo da Banda B, você pode acessar ele no endereço www.bandab.com.br barra notícias barra categoria barra Fique Sabendo. Esse link do Fique Sabendo está na descrição do vídeo, e ali você vai conseguir visualizar uma série de entrevistas com informações que podem sanar dúvidas que você tenha no seu dia a dia. A entrevista com a professora Jose está disponível aqui no YouTube e esse mesmo vídeo será anexado ainda hoje em uma matéria escrita no portal Banda B na sessão do Fique Sabendo. Professora, muito obrigado e até a próxima entrevista, pessoal. Tchau. Tchau.